Tô que bom, tô lá de bordo, beleza? Ai, 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 quando você me quiser, vem cá Coroa nuriua te espera, este papo vacina e ensina de eu, vai Ai, 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 ai colorinho é a minha cidade, mas aqui tudo que você quer tem mais Meu amor é massa, massa, raça, leve a sasa Olha aí, olha! Eu tô e tô Eu tô e tô e tô, tô e tô ladinho E eu tô ladinho e tô e tô Pô e esse aqui! E eu tô e tô e tô e tô e tô E eu tô ladinho e tô e tô E os caras já mudam, então vem o pô Eu tô e tô e tô e tô e tô e tô Meu caralho de mundo, no rei, doi, 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 doi.